O ano letivo está chegando ao fim e com isso já começam os preparativos para o próximo ano escolar. Pais e responsáveis de estudantes em Montenegro devem se preparar para o período de matrículas e rematrículas. Aqui na Escola São Paulo, por exemplo, o primeiro dia foi tranquilo, mas a expectativa é que o movimento aumente na primeira semana de dezembro. Bom, a matrícula ocorre quando a gente recebe alunos novos na escola. Os pais procuram a escola, verificam se tem a vaga, se pertence ao zoneamento, se a criança tem a idade certa para ingresso na escola e fazem a matrícula. Ela consta para alunos novos que vão entrar como novos na escola. A rematrícula na rede municipal é um pouco diferente do Estado. Os pais têm que vir na escola, reforçar os dados, rever os dados do aluno, endereço, telefone, essas questões e assinar um documento dizendo que o aluno vai continuar estudando aqui. Então, essa na rede municipal se faz necessário a rematrícula. O educandário trabalha com educação infantil e também ensino fundamental. Para os novos estudantes, o período de matrículas iniciam no dia 1º de dezembro e encerram no dia 12 do mesmo mês. As rematrículas, que são destinadas aos alunos que já estudam na escola, iniciaram ontem. O período segue até o dia 28 de novembro. Os documentos necessários para a realização das matrículas para educação infantil são comprovante de residência, comprovantes de vacinas em dia, comprovantes de trabalho com os horários do responsável registrado em cartório. No caso de rematrículas da educação infantil, ainda é necessária a previsão de férias dos pais ou responsáveis. Para efetuar a matrícula para os alunos do ensino fundamental, os documentos necessários são comprovante de residência, cópia da certidão de nascimento e uma foto 3x4. Para os novos alunos, é necessário o atestado de transferência e o histórico escolar. Segundo a diretora do educandário, a procura pelas séries iniciais é bastante concorrida, principalmente no turno da tarde. Por isso, a escola criou um sistema para tornar o processo mais justo. O processo que a gente usa para vagas, para suprir as vagas, para que os pais consigam matricular os seus filhos, é por ordem de chegada. Porque ainda há muita procura, principalmente na pré-escola e nos anos iniciais. Primeiro e segundo ano é onde mais há procura.